Marguerite chegou, bom dia, mandei minha sala, não falaram nada E vamos começar mais um vídeo, gente, o vídeo de hoje, vocês acompanharam aí, né, Minha rotina, me levantando no exercício, hoje eu fui caminhar na beira da praia Na beira da praia? É, né? Na areia Na areia E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas comprinhas fitness da Shen e o que eu como em um dia Confesso que nesses últimos dias minha alimentação não tá, ó lá, regrada, não Tipo, ontem mesmo eu não jantei, não tava afim de jantar, comi uma torrada É, mas comi uma torrada fitness, com mussarela, com pão integral Pão integral e tomate E tomate, olha a dona Isso, o que acontece? Eu fico substituindo, quando eu não quero comer comida, eu substituo pelo lanche fit, sabe? E a obra Enfim, vem comigo nesse dia de hoje pra conferir como vai ser o meu dia, o que que eu vou comer no dia E também as comprinhas fit da Shen, começando por esse look maravilhoso que vocês já viram Falando em o que comer no dia, o que que eu como no dia A mãe de vocês também fica procurando flores comestíveis Pesquisa Ai, minha mãe, pode ver uma florzinha, um negócio aí na rua Pesquisar, é pesquisar Estou pesquisando Pra isso tem internet pra fazer as pesquisas Ela é super antenada, gente, tá? Tudo ela vai no Google, no YouTube, TikTok É isso Eu gosto de pesquisar No YouTube agora, na internet, só pesquisar as coisas Pra fazer mais nada E dá like nas minhas coisas Comentar, compartilhar Nem comenta, mãe Você só dá like, tem que comentar também E compartilhar com as amigas Você tá cheia de amigas da academia Vamos lá, vim compartilhar com vocês As últimas compras que eu fiz Na Shen Fit E já quero começar por esse look que eu estou usando Não quero tirar mais do corpo Vou avaliar, tá? 10x10, gente Esse aqui é muito bom Tipo assim, ele veste muito bem Lembra um preto que eu tenho Só que é de shortinho, sabe? Então eu quero outras cores Mas se eu não me engano Ele só tem duas ou três cores Mas está aprovadíssimo Gostei muito Comprei também essa viseira Ó Acessório Tá sendo super útil Porque A gente tá fazendo um sol no Rio de Janeiro Parece assim Que é verão Então eu tava querendo muito uma viseira Também já quero outras cores Se eu não me engano Essa daqui tem várias Comprei preta Básica Mas ela é bem reforçada Ó Tem um acabamento Bem legal Então está aprovadíssima A viseira Também não quero tirar mais Antes de compartilhar os outros looks Que eu vou colocar no corpo Que na verdade é calça Preciso falar desse tênis Sim, gente Eu comprei tênis pela primeira vez Na Shein Sapato, né? E eu gostei muito Gostei do design Ele é confortável Já usei Só que tem um porém Eu fui seguir lá, né? De recomendações Eu fiquei vendo os comentários Porque assim Eu faço na verdade uma curadoria No app da Shein Toda noite Eu fico lá Horas pesquisando E aí eu vi as meninas Indicando que quem calça 36 Escolher 39 Lá na Na numeração, né? E aí eu escolhi 39 Que é referente ao 36 Porém ele ficou um pouco folgado Assim, nada que não dê pra usar Ainda mais com meia Mas na próxima eu vou pedir 38 Que vai ser referente ao 36 Deu pra entender? Gente, tem um saco dentro do nosso saco Quem fez isso? Se não foi eu Calças e mais calças Essa preta É do kit Que vem Três Gente, parece uma kit tinta, né? Parece calça de criança E essa aqui Eu comprei separado Porque eu estava querendo Uma calça preta Tipo leg, né? Tanto pra fazer exercício Quanto pra usar também No dia a dia E eu comprei essa aqui Que ela é mais Repossada, assim Ela vem até aqui em cima Eu vou colocar pra vocês conferirem Olha como ela modela bem o corpo E ela vem até aqui em cima Olha Quase no pescoço Mas ela é bem cintura alta Tá vendo? Isso é ótimo Porque segura bem E eu amei É um tecido bom É um tecido grosso Diferente dessa aqui Já adianto Que esse trio Assim, não curti muito não Mas eu vou colocar Ó 10,10 pra calça também Agora vamos a esse trio de calças Opa, tudo bom Confesso que eu comprei Pelo valor Eu falei Ah Acho que tá valendo a pena, né? Você paga 3% e pouco Enfim E também pela cor Porque eu não tenho essas cores aqui, ó Agora eu tenho uma cinza, né? Mas Fiquei com mais uma preta Tipo, extra E Tem essas duas cores diferentes O que que eu percebi? O tecido dessa É mais fino E olha Que eu não sou Grandona Então, tipo Não estica muito Mas imagina Uma mulher Grandona, né? Fazendo um agachamento Gente Aquelas fotos que tem na Shein Amigas, coragem Porque eu não tenho coragem De colocar Essas avaliações, não Mas eu adoro Confesso Que a mulherada vai lá Agacha, né? Pra ver se é transparente Então, essa calça Traz um pouco de transparência Né? Esse tecido Ele é mais fino Mas também é mais confortável Então, assim Compensa Eu vou dar 8 8 não 7 7 pra essa calça 7 7 ou 6? 7,5 Não 6,5 Vou colocar A outra cor Agora a preta Do trigo Ela já não é Tão alta Ó Mas dá pra puxar Mas não é a proposta dela Conseguem perceber A diferença? A outra Já é bem alta E segura mais E aí, gente? Gostaram de conferir As minhas compras Fitness da Shen Lembrando que eu vou deixar O link aqui no box De descrição Tá bom? De todas as peças E aí, se você Comprar Compartilha comigo Me marca lá no Instagram Porque eu tô sempre acompanhando E falando isso Me segue por lá, tá? Porque lá tem post Diariamente Tô sempre pelas stories Mas também fica Coladinho aqui comigo, né? Porque eu amo o YouTube Gente, tem gente Que abandonou o YouTube, né? Muitas criadoras Da antiga Não faz mais YouTube Mas eu sigo aqui Firme e forte Porque eu adoro vocês No almoço de hoje Eu tô comendo Dois carboidratos Não é o melhor cenário Mas aqui temos Um arroz integral 90 gramas 90 gramas? Não, de arroz integral Sabe de nada Eu não pesei, gente Eu não tenho o hábito De pesar Porque eu tenho preguiça Essa é real Então aqui, ó Batata Alface Batata Alface É, grumete E tem berinjela Aqui no fundo, ó Que tem berinjela hoje A cara de quem Cuchilou a tarde Agora são 5h34 da tarde Gente Eu fiz uns trabalhos Meu Deus O tempo tá muito feio Eu tô escutando O barulho do vento Só que eu não imaginei Que tava assim Vou compartilhar com vocês O que eu ia falar? Eu trabalhei Manhã E início da tarde Depois eu deitei Ali no escritório E dormi Ih, tá ventando demais Peraí Eu ia abrir A porta Mas é melhor não Porque tá ventando muito Olha as roupas ali Tiago, as roupas vão voar Tá até fazendo aquele barulho A gente ouvia muito esse barulho Quando morava na cobertura Parece filme de terror, sabe? Gente, nem parece que tava um sol maravilhoso Na parte da manhã Vocês viram? Na praia E o tempo já mudou Olha, tá tudo preto Ali é uma montanha, né? Verde, linda O sol desce ali E hoje tá assim Enquanto isso Tiago Está aqui preparando Um laço Lâcho da tarde O que eu irei comer No laço da tarde? Estar por sua conta Gente, desde a hora do almoço Eu não comi mais nada Só bebi água Vamos ver Que isso Uma torrada Um pãozinho com queijo minas E chimichurri Que é o tempero favorito de Tiago Tudo ele gosta de chimichurri Desde quando eu comecei a fazer a reeducação Dieta e tudo mais Eu não deixei de comer Assim, gostoso Então aqui tem Creme de ricota light E queijo minas Mais os temperos naturais No pão integral Então assim Fica gostoso Fica temperado Mas ao mesmo tempo Fica leve Sabe? Então assim Essa é uma dica Pra quem quer Fazer reeducação Não deixe de comer Sabe? Aquela coisa radical Mas vá substituindo Então ao invés de usar o requeijão Catupiry Uso uma ricota light Um requeijão light Agora eu vou jantar E como eu falei Num vlog anterior A minha mãe vem aqui E nos ajuda Né? Dar esse apoio Esse suporte Facilitando Colocando As coisas assim Ó E eu amo Então aqui tem Frango desfiado Batata doce Salada Que sobrou Do almoço Então Essa vai ser a minha janta A batata Eu vou cortar E colocar na airfryer E o frango Como ele tá só desfiado Eu vou colocar Um tempero a mais Janta pronta Janta pronta Mas eu vou dar uma Gourmetizada Vou colocar uma batata palha Aqui no frango Agora O Thiago vai trazer Um suquinho de laranja Pra gente Hoje eu só bebi água Nem um chá gelado Eu fiz Eu coloquei água com gás Na geladeira Mas eu não fiz Provavelmente vou beber só amanhã E Enfim É isso gente Esse foi o O vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado De passar um dia comigo Ter conferido as comprinhas Da Xeme Alimentação E tudo mais Me conte aqui nos comentários Tá bom Se você gostou Desse vlog Mais curtinho Assim Compartilhando um dia Porque aí eu posso trazer Mais vezes Tá bom E É isso Boa noite Boa noite É ótimo né Não sei que mais você tá assistindo Se é bom dia Boa tarde Boa noite